Vamos recomeçar com uma nova série, uma nova temporada, Café com o Arquivo Fundo PT, temporada 2. E a semana passada tivemos aqui os vencedores do Prémio Arquivo Fundo PT, o vencedor, Miguel Ramal, que falou do desarquivo. E esta semana temos o prazer de ter aqui o Rodrigo Marques e o Hugo Silva, que nos vão falar da extensão do Arquivo Fundo PT, que foram os 2º classificados da edição 2020 do Prémio Arquivo Fundo PT. Gostaria desde já de agradecer a vossa disponibilidade para vir apresentar aqui o vosso trabalho, é um prazer ter-vos aqui connosco. E em relação aos participantes, eu sugiro que vão colocando as vossas questões no chat e depois nós no fim, nós, quer dizer, principalmente os oradores, vão endereçando as questões. No entanto, se vocês quiserem, também podem ir dando o olhinho na janela de chat e tentando endereçar estas questões à medida que vão fazendo a vossa apresentação. Isto deixo ao vosso critério. Portanto, sem vos roubar mais tempo, dou-vos o microfone e a tela para começar a vossa apresentação. Quando quiserem, estão à vontade. Obrigado, Rodrigo e Hugo. Muito obrigado. Antes de começarmos a nossa apresentação, queremos agradecer também ao Arquivo.pt por nos ter dado esta disponibilidade e nos receber. Partindo para a apresentação propriamente dita, como foi dito, nós fizemos a extensão do Arquivo.pt e ao Rodrigo Marques, juntamente com o meu colega Hugo Silva. Uma pequena introdução. Nós, inicialmente, estivemos a pensar em fazer uma aplicação móvel para o arquivo, mas reparamos que já existia uma, então decidimos optar por outra alternativa e decidimos, então, fazer uma extensão que facilitava a utilização e o acesso aos recursos do arquivo em si. Quanto à compatibilidade, a nossa extensão foi feita a pensar nos navegadores com motor Chromium, ou seja, Google Chrome, Microsoft Edge, Opera, entre outros, em que o Chrome só por si já tem uma cota do mercado de mais de 80%, os restantes têm à volta de 8%, portanto, temos uma fatia do mercado de quase 90%, ou seja, podemos quase virtualmente garantir que qualquer utilizador tenha acesso à nossa extensão. Relativamente a funcionalidades, nós temos a pesquisa de páginas, pesquisa simples e pesquisa avançada. Temos também a pesquisa de imagens, tal como as páginas também têm a opção de pesquisa simples e avançada, o preenchimento automático e os atalhos. O meu colega Hugo vai agora apresentar estas funcionalidades e passo-lhe, então, a palavra a ele. Como foi dito, então, pelo meu colega Rodrigo, nós temos a pesquisa de imagens, a pesquisa de páginas, simples e avançada. A diferença entre estas é que a avançada permite ao utilizador inserir mais uns parâmetros de pesquisa, sendo data de início, de fim, a pesquisa segura, entre outras. Para a pesquisa de imagens, funciona da mesma maneira do que páginas, tendo também a pesquisa simples e avançada, com mais um, com uma diferença de uns parâmetros que não têm na pesquisa de páginas e, por exemplo, o tipo de fecheiro já são diferentes, mas funcionam basicamente à volta do mesmo. Continuando, o preenchimento automático permite ao utilizador, ao selecionar uma palavra ou uma expressão na página em que está atualmente a navegar e, abrindo depois a extensão do arquivo .pt, é automaticamente preenchido o campo de pesquisa, tanto para a pesquisa simples como avançada, de páginas e de imagens. Facilitando o utilizador não ter que ser necessário escrever, basta apenas selecionar e aquilo já preenche logo o campo de pesquisa, sendo depois só preciso pesquisar em si. Temos também, para os atalhos, a funcionalidade de pesquisar através do menu de contexto, em que a pessoa, selecionando se não quiser abrir a extensão em si, pode utilizar o menu de contexto e que tenha as opções todas na mesma, a pesquisa simples, avançada, de páginas como de imagens, o que depois, ao fazer a pesquisa, redirecionará o utilizador para a página, apresentando todos os resultados da sua pesquisa. Ainda nos atalhos, também tem na extensão própria, se o utilizador clicar no logo do arquivo, será redirecionado para a página principal do site oficial. Neste momento temos aqui o site onde vamos buscar as estatísticas relativamente à utilização dos navegadores. Passamos então a uma demonstração rápida. Para instalar a extensão basta vir à Chrome Web Store, pesquisar arquivo .pt. Será a primeira opção que aparece, adicionar ao Chrome. Confirmamos. Neste momento já temos aqui a extensão. Se fizermos uma pesquisa, como tinha no exemplo, temos a opção do menu de contexto. Temos também a opção de selecionarmos, por exemplo, a República Portuguesa. O preenchimento de automáticos estará a funcionar, tanto na pesquisa simples como na avançada de ambas as opções. E como exemplo, vamos, por exemplo, pesquisar uma imagem. Vamos mudar aqui a data de final para uns anos antes. E pesquisamos. Ele já vem para o site com todos os parâmetros. Neste caso, há aqui um problema porque tem um acento. mas se fizermos a mesma coisa... Ele deverá funcionar sem problemas. Já com as datas colocadas e por aí fora. Posto isto. Isto são as funcionalidades. Passamos então para a última parte, que são as questões. Nós, inicialmente, não sabíamos muito... Nós não tínhamos experiência nenhuma em... Nunca tínhamos feito nenhuma extensão. Foi, por acaso, foi a primeira vez que fizemos. Então, perdemos um bocado mais de tempo a pesquisar, a ver como é que se fazia uma extensão em... Assim, mais geral. E depois fomos... Reunimos os dois. Fomos pensando como é que... Que funcionalidades é que achávamos que... Que faziam sentido ter na extensão. E fomos expandindo o nosso projeto. E pronto, lá está. Inicialmente demorou mais tempo por causa de... De termos que pesquisar tudo e assim. Tivemos que fazer várias tentativas. Mas... Depois até... Até correu... Até correu bem. Sim. Só uma... Acrescentar. Em tempo concreto, nós... Perdemos para aí, se calhar... Digamos que perdemos uma hora por dia, numa semana, A ver como é que se fazia uma extensão. E depois adaptar para o que queríamos. Se calhar, mais uma semana e meia, por aí. Uma semana e meia, duas. De navegadores conhecidos, sim. Chrome e o Edge, da Microsoft. E o Opera também. Basicamente não funciona no Firefox. Mas tudo que funcionar no motor do Chromium. Que são esses navegadores todos. O Chrome, o Edge, o Opera. E entre vários mais exóticos. Funciona nesses todos. Os mais conhecidos que não funcionam serão o Internet Explorer. A versão mais antiga. O Firefox. E o Safari. Nós tivemos a ver, na altura, quais eram as principais diferenças. Na altura, não vimos isso muito concretamente. Porque estávamos mais focados nos outros navegadores. Mas não há muitas diferenças. O maior problema será mesmo colocar online. Que eles muitas vezes restringem. E têm muitas limitações e verificações. E, por exemplo, no exemplo da Google. Havia alturas aí que nós colocávamos para verificar. Eles tanto podiam demorar um dia. Como mais vezes demoravam quase três dias, quatro dias, cinco dias, uma semana. Vai depender um bocadinho de quem está a verificar isso. Mas limitações é possível fazê-lo. Até tenho facilidade para fazer atualizações. Porque até recentemente tivemos que fazer umas alterações mesmo à extensão em si. E o único problema lá está. Foi como o meu colega referiu. O mais demorado é o tempo do serviço de fazerem a verificação dos fecheiros. Foi como ele referiu. Nós, a primeira vez que colocámos online, eles demoraram cerca de meia hora a autorizar a publicação. Mas depois houve uma atualização que nós fizemos. E eles já demoraram mais ou menos uma semana a permitir. Depende de muitas coisas. E agora com isto até do Covid, como há muitas mais pessoas a trabalhar neste ramo de ficar em casa. E surgiram novas necessidades. Eles têm tido muito mais trabalho e mais dificuldade. Então pode demorar mais de um bocado. Mas é isso que demora mais. O facto de mudar, de fazer as atualizações é bastante simples em si. Relativamente a utilizar mais a extensão e os recursos do arquivo. Eu, pelo menos, falo por mim. Eu, definitivamente, comecei a utilizar mais principalmente pela opção de botão direito e pesquisar. Eu utilizava isso bastante com o motor de busca ou o Google. E só não ter de ir ao site e estar a pesquisar não sei o que é aquelas coisas que é instantâneo. Então dá logo o resultado. Não é tão maçador. E supõe que para a gente que utiliza isso diariamente e que faça muitas vezes isso, que seja muito mais conveniente. Por isso, no meu caso, sim. Depois vamos ver como é que funciona com as outras pessoas. Por exemplo, nós ao mandarmos os campos para fazer os filtros na página, havia um ou outro campo em que alteravam o nome. Então depois, quando era feita a pesquisa novamente, nós tivemos de fazer o apelido da extensão para utilizar o novo campo em vez de utilizar o campo antigo. Mas, de resto, não tivemos, assim, grandes problemas. Na minha opinião. Agora, Sr. Hugo, esteja à vontade. Sim, isto também foi mais... Lá está, nós não tivemos... Uma coisa que nós, na extensão, estamos a pensar em alterar ou atualizar é utilizar a API do arquivo que está disponível. Nós, na altura, não utilizámos Lá está, porque quando nós reparámos no tempo de... Quando nós vimos o anúncio que havia este concurso, nós não tivemos, assim, muito tempo e, depois, nós os dois trabalhávamos e estudávamos ao mesmo tempo e, então, não tínhamos muito tempo para dispor. Por isso daí, ele tem dito até que só tínhamos uma hora, assim, mais ou menos, por dia. Mas, uma atualização que nós estamos a pensar fazer é utilizar a API, porque é mais rápido, é melhor, até por causa disto do... Me referiu do nome dos campos e assim. E é mais útil e pode ter outras... Pode nos dar a possibilidade de ter outras funcionalidades que não temos neste momento. Segundo a Chrome Web Store, até vou partilhar aqui o ecrã, conseguem ver o meu ecrã? Sim. Neste momento dizem que tem 18 utilizadores ativos. Ele não controla os downloads, ele conta às pessoas que estão a utilizar neste momento. Se eu instalar, ele daqui a umas horas aumenta o número e, depois, se instalar, ele costuma reduzir. E até que o Analytics e assim dá para ver. Por isso, neste momento, temos 18 utilizadores ativos. Como referi, tínhamos esse de, talvez, utilizar a API. E, depois, também já tínhamos pensado em fazer, lá está, como disse, para o Firefox, para que mais utilizadores possam utilizar estes recursos. Deixa-me só acrescentar que, pronto, é muito melhor desenvolver aplicações usando a API porque nós temos a preocupação de manter a retrocompatibilidade na API. E, ao passo que, fazendo pedidos diretos ao arquivo, pode haver situações em que este tipo de aplicações, ou extensões, deixem de funcionar por nós mudarmos o ponto de entrada das pesquisas, mesmo que seja ligeiramente. Portanto, a API é que nós mantemos sempre com muito cuidado, que é para as aplicações ou informáticas, como o Conta-me Histórias, ou como a extensão do arquivo, caso ela ouça a API, manterem-se a funcionar. Eu queria intervir dizendo que sou um dos 18 que utilizo a extensão. No princípio, claro, para ver, para conhecer o vosso trabalho. E devo dizer que gostei e tenho usado, mesmo porque acho muito prático. Não é só para dizer, olha, vou usar, para dizer que é útil. Tem-me servido bastante. Para algumas tarefas de curadoria, que é ver sites, eu partilho aqui o ecrã num instante, só para vos mostrar uma das aplicações. Imaginem que eu tenho uma lista de sites para verificar, neste caso as escolas artísticas, eu fiz este exercício. Eu tenho feito isto, às vezes, com um acesso imediato, eu também uso o Firefox, maioritariamente, mas agora estou a usar o Google Chrome por causa disto, de vez em quando. Coloco aqui e pronto. Isto, de facto, para mim tem sido muito prático e acho isto excelente. Eu, como colaboro também na comunicação do arquivo, eu acho que devem continuar com uma hora por semana ou por mês, conseguirem a manter isto, que nós depois encarregámos-nos de distribuir. Isto até dá para melhorar páginas. Aqui, reparei que esta não estava completa, já fiz um completar página. Ou seja, estou a usar isto massivamente nos meus processos de trabalho, embora tenha também processos automáticos. E, por isso, eu quero dizer que gostei muito da aplicação, que acho muito útil, muito interessante, porque é um elemento, um botãozinho capaz de entrar no fluxo de trabalho de muita gente, sobretudo em instituições, que às vezes, em vez de usar procedimentos muito complexos para ver os sites, olha, tem ali um botão, carrega, vê se o site institucional está no arquivo, se não está, se está bem preservado ou não. Pronto, este é o meu testemunho, gostei muito do vosso trabalho e o estou a usá-lo. Pronto, este é o meu testemunho.